Pirulito que bate, bate Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Agora vamos todos pro rock'n'roll Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, o pé dela é peludo Ha ha ha, ho ho ho, o pé dela é peludo Ha ha ha, ho ho ho, o pé dela é peludo A barata diz que tem um andar de bailarina É mentira da barata, ela tem a perna fina Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a perna fina Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a perna fina A barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da barata, ela tem é de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é de capim A barata diz que fez um papá bem gostosura É mentira da barata, ela fez foi travessura Ha ha ha, ho ho ho, ela fez foi travessura Ha ha ha, ho ho ho, ela fez foi travessura A barata diz que tem um cabelo cacheado É mentira da barata, ela tem coco raspado Ha ha ha, ho ho ho, ela tem coco raspado Ha ha ha, ho ho ho, ela tem coco raspado Palma, palma, palma Peh, peh, peh Roda, 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 caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Olha palma, palma, palma Olha peh, peh, peh Roda, 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 roda Caranguejo peixe é Peh, peh Palma, palma, palma Palma, palma, palma Peh, peh, peh Roda, roda, roda Caranguejo peixe é Palma, palma, palma Peh, peh, peh Roda, roda, roda Caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pe, pe, pe Ronda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pe, pe, pe Ronda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Pucoto 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 Pucoto